Música Hoje de volta e o vídeo de hoje é papo sério de perfumes, tá? Pra falar sobre os perfumes da Brand Collection, tá? Que são esses aqui Os perfumes da Brand Collection, eles são todos pequenininhos Tem apenas um em tamanho maiorzinho, que é esse aqui Mas os outros todos da Brand Collection são tudo assim, ó Tudo pequenininho de 25ml, tá? Pequenininho entre aspas Eu tenho vários perfumes que são de 30ml, que eu tenho há anos e nunca acabam Quem tem muito perfume, quem varia muito, demora a acabar com um perfume de 30ml Então um perfume de 25ml dura aí, né? Razoavelmente bem A Brand Collection é uma marca de contratipos E ela se inspira não só na fragrância desses perfumes de maiores sucessos Da perfumaria internacional, mas como também nos frascos, tá? Os frascos são muito parecidos Então esse aqui, ele faz menção ao manifesto, né? Da Yves Saint Laurent Ele é muito parecido tanto no frasco e a fragrância é algo à parte que eu vou falar já já com vocês Esses aqui vieram lá da loja MAC Decantes, tá? A loja não trabalha só com a Brand Collection Trabalha com os perfumes de grife, lacrados, originais, tá? Tem também perfumes tester É só entrar em contato com eles Tem venda pelo WhatsApp, que eu vou deixar aparecendo aqui Pode falar com eles também lá pelo Instagram Ou pelo grupo do Facebook, que eu vou deixar linkado, tá? Eu vou apresentar aqui um por um A maioria vem nessas caixinhas, assim, super lindas Como esse aqui Esse daqui é o Brand Collection número 57 Menção aí ao Valentina de Valentino Também de 25ml, tá? Eu tenho o Valentina Tenho aqui o que eu acabei de mostrar pra vocês Que faz menção ao manifesto Tem esse aqui que é o Brand Collection número 43 Que é o Alien, né? E ele é forte, feito Alien Tem esse aqui, gente, que é a coisa mais linda do mundo E ele foi um dos meus favoritos Por isso que ele tá bem gasto, tá vendo? E ele é um perfume bem verão Que é o Brand Collection 067 Que faz menção ao Gucci Bamboo É o 063, que faz menção ao C, da Giorgio Armani Tem esse aqui que é o 007, que faz menção ao Jador Tem esse aqui que faz menção ao Black Opium, da Yves Saint Laurent Que é o Brand Collection 075 O 062, que é o Rich Rich de Nina Rich Tem esse aqui masculino, a Brand Collection Também tem muitos perfumes masculinos E esse aqui eu fiquei simplesmente apaixonada Esse é o 070, que faz menção ao Blue de Chanel Que coisa mais linda, gente Olha o frasco Tem esse que faz menção ao Olympia Esse é o 087, número 087 Tem esse aqui também, que é o número 071 Que faz menção ao Creed, tá? Aquele White Então assim, claro, óbvio que tem os meus favoritos Porque gosto é gosto, né? Cada pessoa tem um tipo, gosta de um tipo diferente de perfumes Então claro que eu vou falar primeiro Dos que eu mais gostei do cheiro Gente, meu favoritão, que foi claro O mais usado Aqui que ele faz menção ao Gucci Bamboo A embalagem é muito bem trabalhada Muito igual, assim Muito parecida mesmo Porém, não é falsificação Porque não vem escrito Gucci aqui Vem escrito Brand Collection, né, gente? É um perfume muito fresco, cara Ele me lembra, na saída, assim Ele me lembra muito o Daisy Do Marc Jacobs Não sei se todo mundo que testou sentiu isso Se você testou, me conta aqui Se você sentiu ele parecido Eu achei muito, mas muito parecido mesmo Com um pouco mais de personalidade Ele é um pouco mais forte E o Daisy, ele não fixa na minha pele Infelizmente, ele dura, tipo assim, ó Exalando, ai, sei lá Uma meia hora E depois ele fica rente à pele Umas duas horas Aí depois de duas horas O Daisy, ele some Eu não sinto mais ele É como se ele evaporasse Esse aqui não Eu sinto ele, sei lá Umas quatro horas Ainda bem intimista, tá? Agora, eu não conheço, tá? Eu não tenho como comparar a fragrância dele Com o Gucci Bamboo Porque eu não tenho nem decante Nem nada Então, eu não tenho como comparar Agora, outro que eu comparei E eu fiquei, garota Eu fiquei doida Eu tenho um decante Do manifesto da Yves Saint Laurent E assim que ele chegou pra mim Foi o primeiro que eu abri a caixa E eu já borrifei no braço Era tipo umas cinco horas da tarde E, nossa, gente, sério Era umas nove horas da noite E ele tava aqui no meu braço Mesmo com esse calorão No calor parece que, sei lá Tudo evapora Né? Então, eu achei a fixação desse aqui Excelente Muito, muito boa mesmo E o que mais me encantou Foi o cheiro Eu não achei parecido, gente Eu achei muito idêntico Muito igual Mas é o mesmo cheiro É um cheiro muito igual Muito, muito igual Mesmo Parece que eu tô cheirando O manifesto Esse é o 063 Que faz menção ao C De Giorgio Armani Eu já tive o C E eu troquei No grupo de perfumes Por um outro perfume Que eu nem lembro qual foi Mas, gente É o C Sério A projeção é a mesma A fixação na minha pele É a mesma Do C Da Giorgio Armani E ele dura horas, tá? Eu dei uma borrifadinha só Um dia dessa semana aí atrás Só uma borrifadinha Porque é forte É... Pra quem não conhece O C da Giorgio Armani Eu vou deixar linkado aqui A resenha dele Já tem resenha dele Aqui no canal Tá? E tem a playlist De perfumes também Se você não gosta De assistir os vídeos De cabelo Que tem aqui no canal Tem a playlist lá Só com vídeos de perfumes Pra você conferir O conteúdo lá Tá? Então eu achei Ai, gente Sério Muito igual A fixação É... A projeção Exala demais Deixa rastro E igualmente Ao C Da Giorgio Armani Você não pode usar demais Se eu borrifava muito Se ele acabava Me atacando Dor de cabeça Porque é um perfume mais Que remete a algo Mais alcoólico Vinho e tudo mais, né? E esse aqui é igual Com aquela fumacinha De fundo A mesma coisa E falando um pouquinho Dos outros O que eu achei Em relação a... Comparando mesmo As fragrâncias Eu achei muito Muito parecido O Olimpia Mas muito mesmo Muito parecido, gente E achei a fixação Também Muito legal Um que eu não achei A fixação legal Não sei se é coisa de pele Mas não fixou, gente Eu achei que sumiu Muito rápido Da minha pele E eu não sei Se o original Também é assim Porque eu só testei Em loja Eu conheço o cheiro Mas não consigo testar Falar pra vocês Da fixação Tá? Mas esse aqui, ó O Black Opium Que é o cheiro Eu amo esse cheiro Caraca Eu amo esse cheiro Vocês não tem noção Ele é doce, tá? É um perfume Eu amo doce Mas eu gosto Desses doces Mais adultos Eu não gosto De perfume doce Bala Tipo Pink Sugar Sabe? Da Colina Não gosto, não Aqueles da Britney Spears Também Não faz meu tipo Eu gosto desse tipo De doce aqui Um doce Trabalhado Misterioso, sabe? Esse aqui é maravilhoso Ele é o número 75 O cheiro É muito igual Porém ele não Fixou na minha pele, gente Eu não achei a fixação Tão longa na minha pele Não Não sei se é questão De notas também Esse aqui Que é o Creed Ele é muito fresco É um perfume Muito gostoso E é um perfume Assim Mais pra essa estação Eu senti também Que ele sumiu Muito rapidamente Da minha pele Mas Esse aqui Meu Deus do céu Vocês sabem Ele é um perfume Pra as pessoas Que vão amar Ou odiar E eu achei ele Muito parecido E eu não gosto Do cheiro do Alien Tá? Então assim Eu dei uma boifada Uma de cada lado Pra ficar testando Pra vocês Mas me incomodou Sério Tava me incomodando Porque era um dia Bem quente Os dias aqui Têm sido bem quente Perceberam que acontece isso Aquele perfume Que a gente não gosta Do cheiro Ele gruda na pele Da gente E não sai Nunca mais Então eu achei A fixação desse aqui Muito boa Compatível Com essa daqui Os dois que mais fixaram Falando um pouquinho Do Valentina Eu acho o Valentina Muito forte também Pro meu gosto Não é o meu gosto Pra perfume Eu achei a fixação Também muito ok Julgando também Pelo lado De que eu também Não consigo comparar Eu conheço o cheiro Do Valentina Mas não tenho Pra saber E comparar E outro que o cheiro É muito igual É o Jador Tá? Que esse aqui É o Brand Collection 007 Ai É o mesmo cheiro Esse aqui Eu acho um pouquinho Mais suave Até Na Rich Eu achei Muito parecido Não achei idêntico Mas achei Que lembra Muito Lembra bastante Mesmo O marido Amou esse aqui Ele disse que vai economizar Porque é muito bom Eu falei Não, mas tem que usar Pra ir testando Ele achou ótima A fixação Porque assim Passou tipo Umas três horas E eu sentia Perto dele Eu chegava perto dele E sentia Na roupa Sabe? Tava aquele cheiro Sabe? Da evolução Do perfume É um perfume Muito gostoso É daquele tipo De perfume Masculino Que lembra Pós-barba Um cheiro Mais limpo E é o tipo De perfume De homem Que eu mais gosto Esse cheiro Mais limpo Eu não gosto Daquele cheiro Amadeirado Aquela madeira Forte Que lembra Coisas mais antigas Perfumes mais vintage De dizer Eu não gosto Esse é o tipo De perfume Masculino Que eu amo E esse aqui Arrasou Outro que eu achei Muito parecido Mas não idêntico Foi esse aqui O Good Girl Que esse daqui Esse aqui é o Beauty Girl Tá? Eu achei ele mais fraquinho Do que o normal Que eu tenho um decante ali E coloquei um de cada lado Pra testar Mais fraquinha A fragrância Do que o normal E a fixação Eu achei Um pouquinho menor Também Do que o do tradicional Esse aqui Como eu disse Vieram lá da loja Mac Decantes Aí tem brinde especial Pra quem disser Chega lá na loja Tem grupo no Facebook Tem vendas pelo WhatsApp E pelo Instagram também Então você chega Pra falar com o pessoal Da loja E você diz Aqui no canal Que você vai ganhar Com toda certeza Um brinde super especial E quem testou Por favor Deixa aqui nos comentários Porque Fui apavorada Com o quanto Que é parecido Não só a embalagem Mas a fragrância É muito parecida Então eu fiquei assim Meu Deus O que que é isso É isso Minha gente linda Fico por aqui Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo Um super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL